Curconobis, se você entrou nesse vídeo e tem vontade de saber mais sobre este produto, que sim, é um produto que foi totalmente criado para o alívio das dores inflamatórias, sendo elas no teu ciático, nas tuas costas, nas tuas juntas, bursite, todas essas ites com formigamento, queimação, o Curconobis ele funciona, vale a pena, vou te dizer se ele tem algum efeito colateral, então vou te convidar para ficar comigo até o final do vídeo, é um produto diferenciado aí do mercado, que tem ajudado milhares de pessoas no alívio das dores, realmente o Curconobis, além de ter, claro, a cúrcuma, o Hora por Nobres, ele tem vários outros ativos que vão aliviar suas dores, tem pessoas que chegam a dizer que teve que acostumar com a dor, isso não é vida, né? Só antes de continuar e te falar mais do Curconobis, que tem feito um sucesso aí ajudando várias pessoas, eu preciso te relatar que tem alguns sites vendendo e não é o original, para você fazer o tratamento e realmente ter todos os benefícios que eu vou falar para vocês aqui, tem que ser o oficial, afinal de contas é o fabricante que testa o produto, né? Realmente valida para aliviar suas dores, então tem aí o marketplace que vende, às vezes com outro preço, ou com uma outra fórmula e não vai fazer o efeito, nem é culpa do site, mas as pessoas que colocam lá. Eu deixei para vocês o site oficial do fabricante do Curconobis, aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, mas deixa eu te perguntar, continua sofrendo com dores? Dores nas costas, nos teus ciáticos, pelas inflamação, aquelas agulhadas, queimação, inchaço nas juntas, nos dedos, cotovelo, joelho? Bom, só quem tem dor sabe do que eu estou falando, pois é, o Curconobis é um produto que foi longamente testado antes de vir para o mercado para realmente o alívio dessas dores. Ele tem a junção ali, né? Como eu estava falando, além do Orapurnobis e a Curma, tem colágeno tipo 2, tem a famosa vitamina K2, ácido hialurônico e muito mais. Não vai te dar nenhum efeito colateral. O efeito que ele vai te dar é pelo contrário, vai te ajudar a eliminar essas dores, né? Conforme tu vai usando, claro que eu preciso te dizer que você precisa fazer o uso dele todos os dias. Inclusive, ele vai te ajudar aí, né? A não, é, a ter, evitar mais doenças que possa vir para você, tá? E regenerar algumas coisas que já estavam começando. Então, eu diria que você pode fazer o uso um mínimo aí de 3 a 6 meses, mas pode fazer o uso frequente, porque vai conseguir aí, né? Que não continue outras coisas que viriam aí. Então, realmente é uma mudança enorme você fazer o tratamento com o Curconobis. Ele funciona, vale a pena, de novo, tem que fazer o uso corretamente, tá? Ele vai te ajudar a aumentar a flexibilidade, além de eliminar as inflamações, queimações, dores agulhadas. Então, se você quer conhecer o Curconobis, o oficial, eu tô deixando para você o site aqui abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você tenha te ajudado.